A área buscando Admir, para César, atrapalhou-se um pouco na área, então Toninho domina para o Cruzeiro, dando a Zé Carlos. Dirceu Lopes, tentou a jogada de Calcanhar, errou, Palmeiras aproveita, joga agora pela ponta direita com o Edu. Bela passagem, bela infiltração, atenção, este é cultura, César, número 9, Palmeiras, 1, cruzeiro de Belo Horizonte, 0 no estádio do Pacaembu. Estádio do Pacaembu em São Paulo, Palmeiras 1 gol, Cruzeiro 0, Palmeiras ao ataque com Heitor Silva. Na área para Fedato, atenção, Esporte e Cultura, Fedato, número 11, Palmeiras 2, cruzeiro 0. Nelson, domina pelo Palmeiras, a César, Bé, Bé, Bé. A linha do Palmeiras estimula a sua equipe do primeiro ao último minuto. César, Hector Silva, César, César, pode surgir, César, Estporte e Cultura, gol do Palmeiras, César, César, saltando, vibrando com os torcedores. Cinco minutos, César, César, Balmeiras, 3 a gol. Tostão, tentativa agora do lateral, Vanderlei, Vanderlei, o Bandeirinha assinala qualquer coisa, perde o Cruzeiro. Bola na área, Natal, Rodrigues, gol. Esporte e Cultura, Esporte e Cultura, Rodrigues, Rodrigues, Hector Silva, César vai ser lançado, César, César, Edu, Edu. No meio, Ademir, de cabeça, gol. Esporte e Cultura, Ademir. Camisa 10. Números novos no marcador. Quatro Palmeiras, um Cruzeiro. Jogada de César, Edu, Hector Silva e Ademir. Tostão, 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 defende o Leão. Natal, Dé, jogada perigosa, sai jogando o Dé. Defende Lauro, Lauro no meio, lá vem o Cruzeiro. Tostão, Tostão ainda. Tostão, gol, gol. Tostão. Gol para o Cruzeiro. Dominou toda a defensiva do Palmeiras. Aos 32 minutos.